No último vídeo, fizemos duas multiplicações através do método da julosia. Vimos que é bastante simples. Primeiro fazemos todas as multiplicações, depois todas as adições. Mas agora vamos tentar perceber porquê que isto funciona. Parecia quase magia. Para isso, vou refazer este exercício. Depois vou explicar o que fizemos no exercício mais longo. Ao multiplicarmos 27, escrevemos o 2 e o 7 assim, por 48. Estou a fazer exatamente o que fizemos no vídeo anterior. Desenhamos uma grelha, atribuímos uma coluna ao 2 e outra ao 7, assim. Depois, atribuímos uma linha ao 4 e outra ao 8. De seguida, traçamos as diagonais. O segredo aqui está nas diagonais, como poderão imaginar. Bom, caso contrário, não estaríamos a desenhar. Cá estão as diagonais. Imaginem que cada uma destas diagonais corresponde a uma casa numérica. Por exemplo, esta diagonal corresponde à casa das unidades. A diagonal seguinte, vou colori-la com este verde claro. A diagonal seguinte, verde claro, é a das dezenas. A seguinte, para a esquerda ou acima, dependendo da perspectiva. Vou colori-la a roxo. Já podem adivinhar. É a das centenas. Por fim, temos esta pequena diagonal, que vou colorir a azul claro. Esta é a dos milhares. A dos milhares. Quando multiplicamos um algarismo por outro, só temos de ter o cuidado de o colocar na casa certa, no lugar certo. Daqui a nada, já vão ver aquilo de que estou a falar. Quando multiplicamos 7 por 4, que como sabemos é 28, escrevemos um 2 e um 8. Assim. Mas o que fizemos realmente? A melhor forma de encarar isto é a seguinte. Este 7 é o 727. Portanto, é apenas 7. Mas este 4 é o 4 de 48. Portanto, não é apenas 4, mas sim 40. 48 pode ser representado por 40 mais 8. Este 4, na verdade, representa 40. Quer isso dizer que aqui não estamos a multiplicar 7 por 4, mas sim 7 por 40. E 7 vezes 40 não é apenas 28, mas sim 280. E como podemos representar 280? Podemos dizer que é 2 centenas mais 8 dezenas. E foi exatamente isso que escrevemos aqui. Reparem, esta coluna, desculpem, esta diagonal, esta diagonal aqui, como já vos disse, é a diagonal das dezenas. Quando multiplicamos 7 por 40, pomos o 8 aqui na diagonal das dezenas, ou seja, são 8 dezenas. 7 vezes 40 é igual a 2 centenas. Escrevemos o 2 na diagonal das centenas e 8 dezenas. Vamos continuar. Quando multiplicamos 2 por 4, podemos pensar à primeira vista que 2 vezes 4 é 8. Mas o que estamos a fazer, de facto? Este é o 2 de 27, na verdade, isto é 20. E isto é 40. 20 vezes 40. 20 vezes 40. É igual a 8 com dois zeros. Ou seja, é igual a 800. O que fizemos? Multiplicamos 2 por 4. 2 vezes 4 é 8. Escrevemos um zero e um 8. Assim. Mas reparem onde escrevemos o 8. Escrevemos-lo na diagonal, na diagonal das centenas. Vou usar outra cor. Escrevemos-lo na diagonal das centenas. Apesar de parecer que multiplicamos 2 por 4 e que o resultado é 8, ao registarmos assim, significa que multiplicamos 20 por 40, que é igual a 800. Lembrem-se, tudo isto é diagonal das centenas. Podemos continuar. Se multiplicarmos 7 por 8, lembrem-se, isto é 7. Este é o 7 de 27. Portanto, é simplesmente 7. E este é o 8 de 48. Logo, é simplesmente 8. 7 vezes 8 é 56. Escrevemos o 6 na diagonal das unidades. 56 é 5 dezenas mais 6. Portanto, são 5 dezenas na diagonal das dezenas e 6 unidades. 56. E quando multiplicamos 2 por 8, na verdade, não estamos a multiplicar simplesmente 2 por 8. Quer dizer, escrevemos 16, quando resolvemos o exercício aqui. Mas a verdade é que estamos a multiplicar por 20. Isto é 20 por 8. 20 vezes 8 é igual a 160. Ou também podemos dizer que é uma centena. Reparem que temos o 1 na diagonal das centenas e 6 dezenas. É isso que 160 é. Ao fazermos esta multiplicação em gelosia, colocámos os algoritmos nos respectivos lugares. Pusemos o 6 na casa das unidades. O 6, o 5 e o 8 na casa das dezenas. O 1, o 8 e o 2 na casa das centenas. E na casa dos milhares, pusemos o 0. Terminada a multiplicação, podemos começar a adicionar. Então, vamos adicionando e, se houver algum número que passe para a casa seguinte, transportámos-lo. 6 na casa das unidades é simplesmente 6. Depois passamos para a casa das dezenas. 8 mais 5 mais 6, quanto dá? 8 mais 5 é 13. 13 mais 6 é 19. Mas reparem, estamos na casa das dezenas. Estamos a falar de 19 dezenas. Ou também podemos dizer que é 9 dezenas e uma centena. E transportamos o 1 aqui para cima, para a casa das centenas. Agora, adicionamos todas as centenas. Temos 1 centena mais 2 centenas mais 8 centenas. Mais 1 centena. Ou, quanto é que isto dá? 1.200. Escrevemos o 2 na casa das centenas. 1.200 é o mesmo que 2 centenas mais 1 milhar. Agora, temos apenas 1 milhar na diagonal dos milhares. E transportamos o 1 para aqui. Foi isso que fizemos. O mesmo raciocínio se aplica ao exercício mais complexo. Podemos identificar as diagonais. Esta era a das unidades. Esta era a casa das unidades. E faz sentido. Quando multiplicamos o 9 pelo 7, multiplicamos literalmente 9 por 7. Isto deu 63. 6 dezenas e 3 unidades. Esta é a diagonal das dezenas. Obtivemos, então, 6 dezenas e 3 unidades. Quando multiplicamos 9 por 80, não se esqueçam. 787 é o mesmo que 7 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. Portanto, 9 vezes 8, na verdade, é 9 vezes 80. 9 vezes 80 é 720. 7 centenas. Esta é a diagonal das centenas. 7 centenas. 2 dezenas. 2 dezenas. Cá está. E podemos continuar. Aqui em cima temos a diagonal dos milhares. Esta é das dezenas de milhar. Esta é a diagonal das centenas de milhar. Centenas de milhar. E esta é a diagonal dos milhões. Esta é a diagonal dos milhões. Fizemos as multiplicações todas de uma vez. Dispusemos os números nos lugares certos, com base naquilo que são, de facto. Nesta entrada aqui, parece que multiplicámos 4 por 8. E obtivemos 32. Mas, na verdade, multiplicámos 400. Isto é, 400 por 80. E 400 vezes 80 é igual a 32 mais 3 zeros. É igual a 32 mil. E como é que o representámos? Reparem. Pusemos o 2 em que diagonal? Na diagonal dos milhares. Portanto, estamos a dizer que é 2 mil e 3 dezenas de milhar. 3 dezenas de milhar mais 2 milhares é 32 mil. Espero que isto vos tenha ajudado a perceber. É divertido fazer umas multiplicações em gelosia para praticar. Por vezes parece uma coisa estranha, quase mágica. Mas, depois deste vídeo, espero que tenham percebido que, na verdade, estamos apenas a distribuir as unidades, as dezenas e as centenas, pelos lugares certos. E ainda tem a vantagem de estar tudo muito bem organizado, não ocupando muito espaço. Além disso, permite fazer as multiplicações todas de uma vez e depois passarmos para o modo de adição e transporte.